Música Essa é uma homenagem mais do que merecedora, de graça. Estamos muito felizes por fazer essa homenagem a você. Boa noite a todos, boa noite a esse grande baluarte da cultura carpinense. E aí, Gilvã da Burrinha, homenagem a Gilvã. Hoje estamos aqui para homenagear este grande baluarte da cultura popular carpinense. Este homem que é pai, esposo, amigo, avô, treinador, artesão, fundador de escolinha de futebol, guaraní, de carpinho. E ainda um grande servidor público pelos correntes da cidade. Guilherme da Silva, o Gilvã da Burrinha, nascido em 21 de outubro de 1951, casado com a senhora Nari das Graças, tiveram quatro filhos, Adriana, Amanda, Andresa e Gilmano. E com seus oito netos, não sei se que tiveram mais tempo dessa fase, que fazem a alegria da família. Guilherme da Silva, o Gilvã da Burrinha, é um exímio artesão que confeccionava adereços carnavalescos com a rua, meu pai, mamuleta e personagens com o brote, feitos carros e festas. Trabalhou justamente como um herdeiro, mestre do sonho. Foi também muito famoso com a Rádio Milão. Com mais de 40 anos como profissional, suas obras são reconhecidas não só em um herdeiro, mas também em um exterior. E é por isso, Gilvã, que o novo Líder de Carpina está aqui hoje para homenagear com muito orgulho esse mestre das árvores, esse grande carnavalesco que, nesses 17 anos de bloco, sempre contribuiu com sua alegria em nossos destinos. Que Deus continue te abençoando e trazendo muita saúde, pois você é um orgulho para a cultura de nossa cidade. E com o tema desse ano que temos, que é o Umba, meu boi, não poderíamos deixar de agradecer. Recebo o nosso caloroso abraço de magia e liriz. Parabéns. Doutora, fica de lado deles, doutora. Para tirar foto, para chamar uma homenagem. Eita, ele acabou. A gente já levou aqui. Meu chefe. Cadê o outro? Fica aí, ó. Boinho aí. Boinho de lado aí. Isso. Poxa, agora ele está no lado, hein. Boa. Boa noite. Obrigado. Obrigado.